Onde ela está, Eduardo? Por que veio pra capital? Se pelo menos eu pudesse encontrá-la? Olha só, você tá realmente apaixonado por essa mulher, Otávio? Tô. Eu juro, Eduardo. E já pensou como isso vai sair caro? Ela é dessas que exigem e querem ter tudo aos seus pés. O que me tira do sério é esse mistério que a rodeia. Mas que mistério? Você não sabe que ela é a favorita do Emir Árabe? Que ele a sustenta? Não, não é verdade. É claro que é verdade. O problema é que você está cego e fica aí sonhando. Não, Eduardo. Eu não fico sonhando. É uma mulher que me atrai e pronto. Por que esse empenho em conquistar uma mulher que te trata tão mal? Digo, desde que conheceu a selvagem da Maricruz, você se acostumou a ser maltratado. A Maricruz até atirou em você. E essa pode levar um punhão escondido e enfiar em você. É sempre melhor ser ferido pelas mãos de uma mulher do que por um cara como Teobaldo. Quer saber? Eu vou sair pra beber. Não percebeu que está caindo novamente no vício? Eu preciso. Quando sair, tranca com a chave, tá?